Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente falar da nossa república. Hoje voltamos aos nossos temas sobre os governos da história da república brasileira e hoje vamos falar sobre um dos governos mais excêntricos que a gente teve na história republicana brasileira. Vamos falar hoje de Jânio Quadros. Então vem comigo, deixa sua curtida aí, segue o canal pra gente entender um pouquinho desse curto governo, de aproximadamente sete meses, mas entender o governo de Jânio Quadros ou entender como Jânio Quadros chegou ao poder, temos que entender a transição. Então anterior a Jânio Quadros, quem era nosso presidente no mandato de 56 a 1960, foi Juscelino Kubitschek, este que trouxe pro Brasil ou legou pro Brasil uma experiência de desenvolvimento industrial e também de crescimento do otimismo brasileiro de forma bastante significativa. Construímos Brasília, tivemos um grande impulso de desenvolvimento. Mas por outro lado, o JK também legou pro próximo presidente da república uma herança um pouco indesejada, uma severa e talvez uma grave crise econômica. Então quando o Jânio Quadros, né, aí, né, as margens da eleição, herdaria um país que, devido e as consequências desse desenvolvimento econômico produzido por JK, né, da política desenvolvimentista, veio um alto índice de inflação e uma grande dívida externa, penalizando, em especial, a classe média e a classe trabalhadora brasileira, que de uma forma geral viu preços dos produtos, o custo de vida, falta de investimento em áreas sociais essenciais, como saúde, educação e alimentação, atingirem diretamente a qualidade e o bem-estar da vida do brasileiro. Além disso, o final do governo JK foi marcado por algumas denúncias de corrupção. E é justamente nessa onda que Jânio Quadros vai surfar a se apresentando como candidato à presidência da república e se apresentando também com um símbolo marcante dessas eleições, com a sua vassourinha. Então ele aproveitou esse contexto e essa situação e engatou o seu discurso, que o colocava como grande governante do povo e também criticando a política econômica de JK e prometendo ao povo brasileiro varrer literalmente para longe a corrupção e a bandalheira. Então o discurso do Jânio Quadros convence e é bastante e significativamente aceito pela população brasileira que o torna o nosso futuro presidente. Mas assim que assume a cadeira presidencial, a partir de 1961, Jânio Quadros acaba se transformando em um político extremamente excêntrico e polêmico, devido às suas questões políticas, econômicas e moralistas. Nesse campo da moralidade, Jânio Quadros preocupou-se com coisas que talvez não caberiam ou não seriam função do presidente da república. Proibiu, por exemplo, o uso de biquínis em praia, proibiu asinhas de galo, o que começa a produzir e minar um pouco as suas relações políticas dentro da relação dos poderes nesse momento. Em questões econômicas, como a gente já falou, Jânio Quadros assume um governo com uma crise econômica, com problemas de inflação e também com um problema básico do alto do custo e de uma dívida externa gritante nesse momento. Então, economicamente, Jânio Quadros congelou preços e salários nesse momento, restringiu o acesso a crédito e cortou alguns benefícios que o governo oferecia para as empresas privadas e alguns subsídios, o que impactou diretamente o custo de vida das pessoas, tornando ele um pouco, ou essas medidas o tornando um pouco desagradável e impopulares. Então, Jânio Quadros começa a enfrentar uma certa resistência popular contrária àquela que levou ele à presidência da república. E aí, neste momento, precisamos lembrar que vivimos o auge da Guerra Fria, né? Década de 60, o mundo dividido entre o capitalismo e o socialismo, de um lado a União Soviética e do outro os Estados Unidos, e neste campo das relações internacionais, mais uma vez, Jânio Quadros marca também um posicionamento bastante polêmico. O Brasil havia rompido relações diplomáticas com o bloco comunista desde a chegada de Eurico Gaspar Dutra, lá em 1946. Quando Jânio Quadros assume o poder, então ele decide produzir uma política independente, porque o Brasil estava basicamente próximo apenas dos Estados Unidos. Então ele se afasta dessa influência da política estadunidense e vai reatar relações diplomáticas com os blocos da União Soviética e, inclusive, vai estabelecer acordos econômicos com alguns países do leste europeu. O que, de certa forma, vai provocar uma grande surpresa, em especial por parte dos Estados Unidos, para com as relações com o Brasil nesse momento. Inclusive, Jânio Quadros chegou a viajar a Cuba com viagens diplomáticas e, talvez, o momento mais simbólico e marcante desta política independente é a condecoração que ele ofereceu e deu para o Che Guevara em agosto de 1961 aqui no Brasil. Che Guevara veio para cá para receber essa condecoração. Isso desagradou profundamente, inclusive, a sua base política que o fez afastar-se e isolar-se na presidência da República. Então, diante dessa impopularidade, dessa dificuldade de apoio político interna e também externa, porque os Estados Unidos também via o Jânio Quadros com certo receio, o Jânio Quadros, então, vai acabar renunciando à presidência da República em agosto de 1961. A renúncia do Jânio Quadros, possivelmente, é entendida como uma certa estratégia para que o Jânio Quadros, de repente, conseguisse recuperar os seus direitos, os seus poderes políticos. Por que a história lê desta forma? Porque o ato da renúncia foi extremamente simbólico. O Jânio Quadros vai renunciar no dia 25 de agosto, uma data simbólica para a história do Brasil, onde nós temos aí a morte ou a comemoração da morte do suicídio do Getúlio Vargas, que é neste momento, em 1961, ainda estava muito viva e presente na memória. Também, Jânio Quadros, aproveita-se da figura do seu vice-presidente, porque em 1960, quando ele se elege presidente, o seu vice era o João Goulart, um cara visto e associado com os partidos e os grupos de esquerda, visto como um sindicalista, por ter uma proximidade política com os sindicatos. E neste momento da renúncia, também o João Goulart estava em uma viagem diplomática de acordos econômicos que o Brasil estava tentando estabelecer com a China comunista. Então, o Jânio Quadros acreditou, por esse imaginário nacional, e também pela figura do nosso vice-presidente, que o Congresso Nacional não aceitaria a sua renúncia, o pedindo para ficar, e então o Jânio Quadros conseguiria ampliar os seus poderes políticos para continuar governando o Brasil, mas o que acontece é justamente o oposto. O Congresso Nacional aceita prontamente a renúncia do Jânio Quadros, que acaba deixando o Brasil logo em seguida, e o Brasil vai viver, a partir deste momento, do dia 25 de agosto de 1961, uma crise sucessória, mas esse é um tema para o nosso próximo vídeo. Então, fica ligadinho aí, que logo a gente volta para entender esta crise pós-renúncia do Jânio Quadros. Não esquece de deixar sua curtida e seguir o canal. Tchau!